Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 1989. A cidade desperta do Réveillon, abalada por uma tragédia. De manhã cedo, na área do acidente, as equipes de mergulhadores do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Rio começaram a procurar as vítimas. Este foi o exato local onde o Batomuche 4 naufragou. Segundo os bombeiros, o trabalho é difícil. O barco está naufragado a 27 metros de profundidade. Olha o Batomuche, um escandalo. Aquela gente estava avisada. Aquele barquinho de porcaria estava condenado. Os mergulhadores conseguiram chegar até a boate do barco, onde encontraram dois corpos. Eu acho ele um caso emblemático, porque mudou totalmente a relação entre a sociedade e o judiciário. As lanchas da Marinha e do Grupamento Marítimo retornaram pouco depois da uma da tarde. Uma delas trazia seis corpos. Que não é possível que se queira impunemente transformar um chassi de Volkswagen em um ônibus. E que as pessoas consigam jogar as responsabilidades para quem já morreu. O Batomuche começa a sair do mar. A tragédia está intimamente ligada à forma como essa empresa era gerida. Não espanta que tenha havido morte, que tenha havido uma tragédia. A tragédia está intimida em um lugar para quem já morreu. A tragédia está mant empresas. A tragédia está mantém. A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. Hoje você vai acompanhar a história de uma tragédia anunciada. Voltavam 15 minutos para a virada do ano de 1988 e a promessa era de um jantar em mar aberto para festejar o ano que começava. Mas a alegria da festa se transformou num silêncio de medo e tensão. Em seguida veio o pânico e a morte. Quando o barco Batumushi 4 naufragou, 55 pessoas foram tragadas pelo mar agitado. Em terra firme, começavam a estourar os fogos de Copacabana. Até hoje, quase 16 anos depois, mais de 40 famílias esperam que a justiça põe os culpados e os obrigue a pagar pelo sofrimento que provocaram. Atualmente, o grupo de empresários espanhóis, donos do barco, vive como se nada tivesse acontecido. Essa impunidade, atualmente, ela é o país. E, desgraçadamente, os governos vão se sucedendo, o Congresso vai se repondo e se repropondo. A justiça é sempre um, sabe, é cega. Então, de repente, você vê que é isso mesmo. A justiça é cega não para fazer justiça para todos. Ela é cega porque não interessa vir no nosso país. A errada sou eu. Entre as dezenas de vítimas do Batomuxi 4 está Yara Amaral, uma das maiores atrizes brasileiras. A Yara era uma mulher inteira. A Yara era uma atriz maravilhosa, uma atriz de uma potência cênica muito grande. Fez trabalhos excepcionais, uma atriz premiadíssima. Porque a Yara era uma figura politizada, firme, uma mulher batalhadora, socialista, evidentemente, de esquerda, evidentemente. Mas a Yara era uma romântica. Era mãe de família. Era mulher apaixonada pelo homem dela. Ela se dizia uma operária do teatro. Como eu também me tinha. Era tímida. Era doce. Yara Amaral aproveita os dias de folga nas festas de fim de ano para ficar com os filhos. O que vocês acharam, Mãe? Mãe, está muito legal. Você é melhor a ser do mundo, mãe. Eu aprendi a desconfiar dos elogios, principalmente dos filhos. Mãe, mas está legal mesmo. Naquela semana, ela falou um negócio que parecia um pouco profético. Eu estava na piscina, estava eu, o meu irmão, e ela virou e falou, eu vou entrar na piscina. Mãe, desde quando a senhora perdeu minha dada? Eu não perdi? Mas eu estou lutando contra ele. Eu quero aprender a nadar. Mas por que essa novidade agora? É que eu me vejo morrendo no mar. O que é isso, mãe? Está maluca? Eu, hein? Na véspera do Natal, o ator Sérgio Brito se encontrou com Yara e estranhou o estado de espírito da amiga. E a Yara estava muito triste. Uma voz de uma melancolia. Eu senti uma coisa esquisita. Sabe, eu peço uma sombra escura em cima da Yara. E ela comentava com os amigos dela, né? Falava, olha, você vê os meus filhos. Olha, eles parecem que nasceram na água. E eu tenho medo da água. Eu não sei nadar. E engraçado, eu já sonhei várias vezes. E eu estou na praia e eu não vejo as ondas como todo mundo vê. Elas vindo na minha direção. Eu vejo pelo contrário. Elas vindo na direção ao mar. Caralho! Ai, que susto! Yara recebe a visita da amiga Dirce Grutkowski. Que vida mansa, hein? Estava sonhando. É como um príncipe inventado. Quem me dera... Era aquele sonho estranho de novo. Ai, Yara, esquece de ser sonho, vai. Olha aqui, eu tenho uma novidade. Nós vamos passar o Réveillon juntos. É, o Silvio comprou os ingressos para o Batomuxo. Olha aqui, olha. Ai, não vai ser maravilhoso? A gente no meio do mar vendo aqueles fogos. E eu convidei a Yara e a mãe. E, aliás, ela ficou muito triste porque eu não convidei... Eu não levei os filhos, né? Aí, dela, eu falei, não, mas esse passeio não é um passeio para criança. Então, eles não foram, graças a Deus, né? Muita gente planejava fazer o mesmo programa. Entre elas, as irmãs Heloísa e Elaine Maciel. Que desporto, hein, Elaine? Você estava, assim, sabendo fazer no seu aniversário. É verdade, então. E eu ganhei dois convites. Eu não sei, eu estava pensando... Você quer ir comigo? Claro, você sabe que eu adoro andar de barco. Ah, então vamos. Era o dia do meu aniversário, 31 de dezembro. Eu tinha recebido um convite para passar a noite na festa, né? No Batomuxo. A família Fisman também planejava fazer o passeio. Bom dia. Pela manhã, a família Fisman recebe a visita da filha Solange com o marido Roberto. E aí, está todo mundo animado para o nosso Réveillon? Ai, mais ou menos. Eu não dormi bem essa noite, não. É verdade. Ai, você também? Como assim, eu também? Eu tive um pesadelo horrível. Eu sei que a minha turma inteira da ginástica tinha morrido num naufrágio. Jura? É. Gente, que coisa estranha. Eu também sonhei que várias pessoas estavam morrendo afogadas. Valeu, gente. Oi, gente. Vamos dar de assunto aí, ó. Bodas de prato dos nossos pais. Lembrou? É. Meus pais iam viajar para comemorar as bodas de prato e nós, os três filhos, convencemos a passarmos juntos no Réveillon, no Batomouche. O advogado Boris Lerner também estava no Batomouche. Hoje, ele convida a família de seu melhor amigo. Boris Lerner, a mulher Irene e o filho Eduardo vão comprar os ingressos para o passeio do Réveillon. O restaurante Sol e Mar, no bairro de Botafogo, pertence à mesma empresa do Batomouche. Aqui, os ingressos para o Réveillon são vendidos. Quem estava ali no Sol e Mar era o Francisco Garcia Ribeiro, que era o dono da Itatiaia Turismo. E perguntei se ele tinha ingressos e ele disse, ah, você tem que comprar logo porque são os últimos ingressos. E aqueles últimos ingressos, que supostamente eram os meus, eu vi que depois da listagem tiveram, acho que mais uns 20 últimos ingressos. O primeiro barco a ser ocupado, o Batomouche 3. Nelson Brandão e a mulher estão na fila, atrás de uma família. É o momento, por favor, pontos. Senhores, o barco está lotado, só cabem mais dois passageiros. Mas logo na nossa vez? Mas a gente vai embarcar, né? Com certeza o senhor embarca na outra embarcação. Olha, tem mais dois lugares e nós somos três. Vocês podem passar à frente se quiser. Tá, feliz ano novo. Fomos os dois últimos embarcados no Batomouche, que não afundou. Os passageiros do Batomouche 4 começam a embarcar. Eu fiz questão que a gente fizesse uma programação no dia 31, para que as duas famílias ficassem realmente muito juntas, como a gente sempre foi. Até a última hora, o promotor do evento, que restou absolvido, ele vendeu entradas. Até hoje ninguém sabe precisar quantas pessoas tinham que andar naquele barco. O Batomouche 4 parte super lotado. Elaine e a irmã Heloísa foram as últimas a embarcar. Mas nós não conseguimos lugar. Nós ficamos em pé, na frente do barco. Ai, acho que isso aqui vai ser um programa de instar. Ai, esquece, Elaine. Olha, só que a gente literalmente matou, né? É melhor a gente se relaxar e curtir. Vamos beber alguma coisa? Beber como? Você acha que a gente vai conseguir achar algum garçom no meio dessa multidão? Ai, que mau humor, Elaine. Olha, desse jeito você vai estragar na presta de aniversário, né? Falar em aniversário, irmã, já podia colaborar com o março. Apesar das condições do mar, as pessoas estão felizes. Bom que a gente tá junto, hein, Beto? Imagina você, Pat, tá com a geração de ano longe do meu melhor amigo. Nossa amizade. Nossa amizade. Irene, você viu a Camila? Olha, ela tava com o Dudu. Estão ali, ó, aberturrando a Yara Amaral. As crianças, obviamente, vendo um artista. Sempre te chegam, né? E, então, é uma cena que eu me lembro bastante. Yara, você tá bem? Tô, tô. Eu só tava pensando nos meninos. Só isso. E aí, gente, eles estão bem, é claro. Oi, você, você se divertindo com a Yara. Que isso? Sei. Você veio aqui pra se divertir. Reveillon hoje. É. O Nelly está tão me sentindo bem. É, bem eu estou me sentindo, mas porque eu ainda estou com um pouquinho de medo, eu estou. O Nelly, dá uma olhadinha lá pra fora. Olha só todos os barquinhos menores. Não, é, eu vi, mas eu continuo um pouco preocupada. Não pensei que é bobagem, mas. Na cabine de comando do Batomuxi, estavam o capitão Camilo Faro e o engenheiro civil Mário Triller, responsável pela reforma do barco. Segundo testemunhas, o capitão Camilo já tinha reclamado das condições de segurança da embarcação. Quando ele foi comprado pelos espanhóis, ele já estava velho. Já era um barco que não estava em bom estado. O Batomuxi 4, um iate de passeio para 20 pessoas, foi comprado por um grupo de empresários espanhóis e transformado num barco de turismo. Na reforma, comandada pelo engenheiro Mário Triller, foi construído um segundo andar com uma laje de cimento de 4 toneladas. Mas na realidade eu não vi o barco que eu construí naufragado, porque era totalmente diferente o barco que foi a pique. Às 10h15 da noite, o Batomuxi foi parado pela polícia marítima e obrigado a voltar para o cais. Nelson Brandão, que estava no outro bar do Batomuxi 3, viu tudo. Comentei com as pessoas, esse barco está troncho, ele vai afundar, meio brincadeira. No cais, dois militares da polícia marítima entraram no barco e fizeram a recontagem dos passageiros. 160 pessoas é o número que consta de um telexo da marinha e que essas pessoas então deveriam desembarcar, alguém ia desembarcar. Os militares conversam com dois sócios da linha Batomuxi e o dono da Itatiaia Turismo, responsável pela vida dos engrenhos. Há uma conversa no pier, uma conversa de que ninguém ouviu, alguns gestos, mãos que se apertam, alguém entrega alguma coisa a alguém. Nós tivemos duas testemunhas que depuseram dizendo que tinham certeza que era dinheiro e sem acontecer nada de diferente, o barco milagrosamente se transforma novamente num barco em condições. Ninguém embarcou. Minutos depois, o barco é liberado e volta ao mar. O destino trágico do Batomuxi 4 está selado. Alegria e tensão tomam conta do Batomuxi 4. Vários sinais renunciam o trajeto. Imagina, tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá embaixo. Estranha o que foi, minha filha? Está tudo alagado, tudo alagado. Está tudo alagado como? No banheiro. No banheiro, a água. Em vez de descer, ela está subindo, subindo. Eu jorrava a água do mar pelo vaso sanitário. O vaso sanitário virou quase um chafariz. Na hora do jantar, mais uma constatação. Eles acabam com uma rapidez muito grande, demonstrando que eles não estavam preparados para aquela quantidade de gente que estava ali no barco. O barco balança muito, provocando... Não tinha lugar específico para botar o copo, era um copo em cima de uma mesa, uma mesa solta. Os coletes salva-vidas, eles ficavam presos num gradeado, no teto, exatamente em cima da mesa do buffet. Esse estrangeiro pegou esse colete e nessa hora, umas pessoas comentaram assim, Lá vai o covardão, um cara desse tamanho, fortão, precisa de colete. Naquela hora, eles estavam cantando, aquela musiquinha clássica do... Se isso não virá, olhei, 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 eu chego lá. O batomuxa 4 entra em mar aberto, a caminho de Copacabana. As condições precárias do barco se tornam críticas. E assim, a festa continua. Roberto e Adriano tentam que algo está errado. Adriano, esse barco está entorçando cada vez mais, eu estou retoçando cada vez mais torto, pô. Eu diria que eu vou fazer foto, são verdadeiras. A gente brincando até, cantando, as mesas começaram a vir pra cima da gente, que o barco começou a virar pra um lado. Boris Lerner tenta conseguir alguns coletes salva-vidas. Eu entrei, peguei três, entreguei um pra falecida esposa, e deixei um de lado, e fui colocar no meu filho. Até a minha falecida esposa, ela falou, olha, como é que eu faço? Eu falei, não sei. E eu tentando colocar no Eduardo. E eu coloquei, só que eu não consegui amarrar. O casal vai ligar. Convidados de Boris, entram em um disputo desesperado. Foi nessa hora que a gente achou que ia ficar até preso, ficar machucado por alguma coisa que estava correndo na sugestão com um pouquinho mais de peso. E eu gritei pra ela, falei, pula. E pulamos na água. Quando eu fui subir a tona, quando eu consegui respirar, comecei a procurar pela minha família. O terror toma conta do batulhão, Chico. Vai, 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 segura aqui, segura! Valdemar e Ruth Fisma tentam se equilibrar diante do desespero da filha Solana. Valdemar e Ruth Fisma tentam se equilibrar diante do desespero da filha Solana. E o pânico também toma conta do contato possível. A Clara está me motivando. A Clara está me motivando. Valdemar e Ruth Fisma tentam se equilibrar. Valdemar e Ruth Fisma tentam se equilibrar. Calma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu caí dentro d'água, não sei nadar, caí, afundei. Eu me lembro assim como se eu estivesse fazendo, dando um voo. Você vai assim e não tem nada em baixo. E a vida que eu faço na hora foi exatamente nos pais. Quando eu pulei no mar, eu pulei exatamente onde eles estavam. Calma, Ruth! Calma! Não adianta que eu desespero, Ruth! Calma, Deus! Calma! Calma, Deus! Calma! Segura aqui! Segura aqui! Segura aí! Entre a ilha de Pecumbum, ao costão do leme, a mais ou menos 2 km da praia de Copacabana, e Batu Muxi 4 afunda lentamente. Eu não podia fazer absolutamente nada a não ser cuidar de si mesmo e das pessoas que estavam mais próximas. Outros barcos passam pela centro-maufrágio sem prestar socorro. Muitos passageiros são atropelados. Eu comecei a gritar pela minha mãe, gritar pelo meu pai, não vi ninguém. E depois de uns 10, 15 minutos eu comecei a escutar a voz do meu namorado de longe, gritando por mim, pedindo para eu chegar perto dele. Aí eu fui me aproximando da voz dele, ele estava em cima do casco do barco. Fernanda, porra aqui! Tinha uma pessoa até da banda, um dos músicos, me agarrando pela cintura, tentando ser puxado junto comigo. Só que naquele momento eu tive que pedir para ele me largar para eu poder subir primeiro, depois ele subir. Chegando no casco do barco, estava o Roberto, meu cunhado, e o meu marido do aula. E a gente ficou vendo os fogos de meia-noite, nessa hora. Porque se não fossem esses fogos aqui, se a gente tivesse tudo fechado, a gente teria que chegar, não tinha luz. A poucos metros do casco, o restante da família Kismi consegue boiar com a ajuda das sobras do naufrague. O pescador Jorge Viana passa pelo local e decide prestar socorro. Ele vai salvar a vida de dezenas de pessoas. Eu falei, não, é... Virou um barco aí pelo tamanho dele, minha filha. Deve ter muita gente. Aí mandei o pessoal logo ir preparando os coletes. Na praia de Copacabana, milhares de pessoas comemoram a virada do Nuno. No mar, um resgate dramático. Solange e Valdemar Kismi são logo resgatados. Mas Ruth e Eduardo desaparecem. Pouco depois, Elayne Maciel também é salva. A superlotação do bar começa a preocupar. O pescador foi muito hábil, porque gritava também com a gente pra ficar no fundo. Senta, senta, senão nós vamos virar, não sei o que. Como é seu nome? Elayne. Tá precisando de ajuda? Eu só quero estar vendo esse irmão, meu irmão, Elayne. Você tá vendo, Elayne? Elayne não sabe, mas a irmã e a Luísa já estão lá. Pega! Solange e Valdemar Kismi vê a mãe no mar e se desespera. Mãe! Mãe! Mãe esse barco! Mãe! Mãe tá no mar! Quando eu gritei, o meu irmão, que tava do outro lado do barco, me ouviu. Ouviu a minha voz. Foi quando ele ouviu a minha voz, aí que eu vi que ele também estava no barco. Ruth Fisman é resgatada com a ajuda de Luísa Maciel. Os outros integrantes da família Fisman continuam no mar. Diz, amiga de Yara Maral e Boris Lerner também. Ao todo, são 30 náufragos que sobreviveram. Eu não sei precisar, quanto tempo eu fiquei na água. Entendeu? Quando eu vi o Casa Blanca tava do nosso lado. Fala, fala, aí. Deixa eu te apresentar. Maravilhoso, meu irmão Mariano, meu pai. Amor, pai, conheci ela um monte. Peraí, 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 peraí. Peraí. Tem gente, tem gente no mar. Tem gente no mar. Diva, vira essa luz pra lá. O clima é de pânico e desespero. Quando o Yacht Casablanca, a propriedade do empresário Oscar Gabriel Junho aparece para ajudar no resgate. Mas quando nos aproximamos da realidade, é que eu constatei, eu me deparei com uma cena terrível, né? Que eram corpos, camisas brancas de costas dentro d'água. E foi aí que nós começamos a perceber a realidade do acidente que aconteceu. Vamos, gente! Rápido! Vamos, gente! O pessoal do Casa Blanca se prepara para resgatar os náufregos, mas a tarefa não é fácil. Ele estava de pânico, vamos dizer assim. Pessoas grandes, pessoas obesas, com roupas molhadas, pessoas já encharcadas em todos os sentidos. Então o peso dobrava. 57 pessoas vão ser sólidas pelo Casa Blanca. Cadê a sua lança? Abre! Abre! Para a população do Rio de Janeiro, você foi o herói daquela noite. Eu não fui coisa nenhuma, meu amigo. Eu fui, Deus me deu a graça de na hora passar e poder ajudar dentro das possibilidades daquelas pessoas. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus por isso. Agora, foi muito triste, é um assunto doloroso, é uma coisa que eu evito realmente falar. Dilsi Grotkowski e Boris Lerner são desventais. O casco engordado de batomus de quatro, afunda de uma vez. E ele estava completamente desesperado, tentando salvar o máximo de gente que ele conseguia. Desesperados, os sobreviventes buscam parentes e amigos desaparecidos. O casco de edifícios. E nós conseguimos tirá-lo, tentamos fazer ressuscitá-lo, respiração, boca a boca, tinha um médico à borda. Quando eu cheguei no Casablanca, eu fiquei sentada, esperando salvar minha família. Minutos depois, o médico procura o dono do Casablanca. Os caras físicos, o menino não resistiu. O que eu digo para ele? Sei lá, diz qualquer coisa. Você é médico, deve estar acostumado com isso, não é? Nós não estamos acostumados com isso, Oscar. Certo, Toffé. Desculpe-me. Meu Deus. O Batomuxi 3 chega ao local do naufrágio. O que se viu lá foi o seguinte, foi a morte. Quer dizer, era o som da morte, você ouvia gritos gemidos. Apesar de pertencer à mesma companhia, o barco não para. O iate Casablanca e a trainira Evelyn e Maurício voltam lotados de sobreviventes rumo à terra firme. O iate Casablanca e a trainira Evelyn e Maurício voltam lotados de sobreviventes rumo à terra firme. O iate Casablanca e a trainira Evelyn e Maurício voltam lotados de sobreviventes rumo à terra firme. E ficou aquele silêncio, aquele... Eu não sei nem o que que leva aquilo, eu não sei nem te dizer o que é aquilo, se é pânico, o que que... Ficou aquilo calado. E naquele momento, pra mim, eu tinha perdido a minha família toda. Aquilo concretizou, porque minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe não estavam do meu lado. E fui no caminho, meio em estado de choque. A mesma empresa que vendeu os ingressos para os barcos Batomoste 3 e 4, realizava uma festa de réveillon no restaurante Sol e Mar, que ficava no cais. A festa estava no auge, quando os sobreviventes começaram a chegar. Alguém me ajude aqui, por favor! Seguindo testemunhas, os responsáveis pela tragédia ignoram os náufelos. Foi tão absurda, coisa tão absurda, que eles fecharam o restaurante para não dar acesso às famílias. Então era só pelo salvamar que eles entravam. Entendeu? Eu não sei... O desrespeito foi tão grande naquele momento que eles não se preocuparam com as vítimas. O socorro se dirigiu em alta velocidade para lá, pouco depois da uma da manhã. Começavam a chegar os sobreviventes. Para muitos ali, era o fim de uma espera industrial. Milagrosamente, a família fez-me inteira com o Senhor se salvou. Meu pai não deu! E foi a partir daí que eu comecei a acreditar em Deus. Porque até então, eu não tinha muito essa coisa de pensar em Deus, né? Mas depois disso, é que eu sei que Deus está com a gente o tempo inteiro. E quando a gente tem que ir, a gente vai. Não, 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 não. Entre as vítimas está Aníbal Teixeiro, ex-ministro do Planejamento do governo do presidente José Farney. Eu consegui me suspender, acho que eu desmaí e perdi um pouco o sentido. Agora, eu só queria ter uma notícia da minha mulher. Minutos depois dessa entrevista, Aníbal Teixeira ficou sabendo que a mulher tinha morrido. Horas Lerner passa a noite inteira com esperanças de encontrar a mulher e os amigos com Júlia. Mas a vigília é inútil. E aí eu só vim encontrar o corpo da Irene, um estupro médico legal. E o Beto, meu amigo Alberto e a sua filha Camilinha, só foram encontrados no dia seguinte. A outra filha dele sobreviveu? Sobreviveu. E tinha que encontrar forças em algum lugar, né? Porque eu tinha mais uma filha que não tinha ido e que estava dependendo, único e exclusivamente de mim. Os dois filhos de Yara Maral estavam numa festa de Réveillon na casa de amigos e se surpreenderam com a chegada do pai. Foi ele quem deu a notícia de que o Batomuxi 4 tinha naufragado, provocando a morte de dezenas de pessoas. Naquela hora, a gente tentou não acreditar que era o pior que tinha para acontecer. A gente não queria acreditar. A gente falou assim, não, não é possível. Ela com certeza se salvou. Nesses acidentes, nunca morrem a maioria. É um, dois ou três pessoas. E eu falei isso para o meu pai. Ele virou e falou, olha, não. Eu acho que a sua avó e a sua mãe faleceram. Essa é a notícia preliminar que chegou até a gente. A gente tem que ter certeza disso. Então, eu quero, garoto, que se se preparem para o pior. Piara Amaral morre de um ataque cardíaco. O país inteiro fica chocado com a tragédia e exige a punição dos donos da empresa Batomuxi. Os nove empresários espanhóis e um empresário português. Em novembro de 1990, eles são levados a julgamento. Mas a decisão é surpreendente. O juiz, Jasmine Simões, absorve todos os donos do Batomuxi. Ele responsabiliza apenas o engenheiro Mário Triller e o comandante Camilo Faro, que tinham morrido no naufrágio. Ele se convenceu, o juiz da primeira instância, que os mortos é que eram os culpados. O juiz, Jasmine Simões, foi procurado pela linha direta justiça, mas não quis gravar entrevista. Eu me senti frustrada, porque havia empenhado tanta energia naquele processo, que terminou o processo, eu juntei a apelação e fui para o hospital. Eu me tornei diabética nesse processo. Quer dizer, uma coisa amarga que se tornou doce no meu sangue. É, num segundo julgamento, o presidente da Quarta Câmara Criminal condena dois sócios minoritários, Álvaro Pereira da Costa e Faustino Portas Vidal, há quatro anos de prisão em regime semiaberto. A única coisa é que a lei me dava a oportunidade de fazê-lo. Hoje, o desembargador aposentado, Antônio Carlos Amorim, trabalha para um escritório de advocacia que defende os empresários espanhóis, os mesmos que ele condenou. Então eu fiz uma comunicação ao escritório, de forma clara, assinei dizendo o seguinte, eu estou impedido de sequer ouvir falar neste processo, só pela não deixar o escritório neste momento. Me espanta muito, hoje, o doutor Antônio Carlos Amorim, integrar uma sociedade de advogados que faça a defesa dessas pessoas. Eu pensei que o escritório daqueles dois advogados defendessem as vítimas. E eu vim a saber, por acaso, agora, quando eu vim para cá, por um advogado, não, o escritório defende os condenados pelo senhor. Agora, pior ainda, defende os condenados, está no lado errado. Mas eu não quis mexer nisso. Os empresários Álvaro e Faustino cumpriram apenas alguns meses da pena. O Ministério Público continuou a investigação das transações comerciais dos empresários espanhóis e descobriu uma gigantesca sonegação de impostos. Os números da dívida com o Estado e com a União chegavam a quase 17 milhões de reais. Isso mesmo, 17 milhões de reais. Mas até hoje os processos se arrastam nos tribunais e ninguém foi preso por esses crimes. O grupo de empresários espanhóis, ainda hoje, é dono de mais de 80 empresas, entre casas noturnas, hotéis, restaurantes e imobiliários. Seis anos depois do naufrágio, foi decretada a prisão por sonegação fiscal de Avelino Fernandes Rivera, o cabeça da organização. Mas ele já tinha fugido, ele e também Álvaro e Faustino. As indenizações pedidas pelas famílias das vítimas aos empresários espanhóis chegam a cerca de 180 milhões de reais que poderiam ser pagos com o leilão dos 87 bens que possuem e que são bloqueados pela justiça como garantia do pagamento. Mas nem mesmo a justiça consegue fazer o governo federal pagar o que deve. Condenado por ter liberado o barco para o passeio, afinal o batom foi vistoriado pela marinha, o governo federal faz com os espanhóis. Até hoje não pagou um centavo de indenização às vítimas do naufrágio. Os dois militares da Polícia Marítima que vistoriaram o Batom Buxi 4 foram condenados até um ano de prisão. Outros quatro sócios minoritários do Batom foram condenados por sonegação fiscal, mas nunca ficaram presos por causa de recursos dos advogados contra a decisão da justiça. Isso desacredita não só a instituição do Ministério Público, do Judiciário, mas desacredita o direito como um todo. Porque para o cidadão é muito difícil entender como que uma situação como essa, tão grave, um crime tão grave como esse, não tenha resultado em punição. Na enquete de hoje, queremos saber a sua opinião sobre a dificuldade de se punir réus envolvidos em processos milionários. Qual a medida que seria mais eficaz para apressar a conclusão de casos como o Batom Buxi e evitar a impunidade? Opção A. Aumentar os investimentos na polícia B. Limitar o número de recursos impetrados pelos réus C. Contratar mais promotores e juízes Acesse o site www.globo.com.br Dezesseis anos depois, alguns dos sobreviventes foram levados por linha direta justiça até o local da tragédia. Heloísa Maciel não conseguiu embarcar. Não, eu não quero. É um estresse muito grande que eu posso evitar. Onde o Batom Buxi 4 afundou, as lembranças. O barco estava super lotado, estava aquelas ondinhas, aquele negócio estava enjoado. Aquele clima que se formou naqueles cinco minutos finais, eu senti que foram cinco minutos de pavor. Eu infelizmente vi também em cima do Casablanca. Viu? Eu não vi nada. Eu vi cheguei chegando perto da escada e não conseguiu segurar na escada. Quando a gente está do lado do nosso herói, você sabe que eu estou tão segura do seu lado? A tua esposa, ela falava, não bota mais ninguém aqui, porque ela vê que a coisa estava lotada, né? E você cada vez mais enfiando gente dentro do barco sem limite, nem... Mas para quem vê a coisa, acho que o barco não cabe. Já. E o povo das tribunais, eu acho que era todo mundo. Nem poucos tinham morrido ali. Em instante. O destino dos acusados do naufrágio. O naufrágio do Matomus só serve até hoje para duas coisas. Para descredenciar a justiça e punir as vítimas. Três empresários, donos do Matomus, fogem para viver na Europa. Dez anos após o naufrágio, o jornal O Globo revelou onde Álvaro, Faustino e Avelino estavam escondidos. Protegidos pelas leis de extradição, eles permanecem em seus países. Álvaro Pereira da Costa está morando em Portugal. Hoje em dia, o empresário Avelino Fernandes Rivera é sócio de um grande grupo empresarial da Galícia, na Espanha, que faz transações comerciais e financeiras. Em 1998, ele foi eleito presidente da Federação Galega de Comércio Exterior e chegou a ter duas concessionárias de automóveis de luxo. Faustino Puertas Vidal, depois de fugir do Brasil, abriu uma nova sociedade empresarial com Avelino, na Galícia. O criminoso gasta, às vezes, fortuna para manter advogados e advogados, apelações e apelações. Quando seria muito mais útil, se é que um criminoso desse porte tem alguma saída, seria pagar, indenizar as pessoas que sofreram a sua corrupção, o seu crime. As leis existem para que se encontrem brechas para burlar. Para que forças e poderes manipulem as nossas vontades, os nossos direitos. É o que eu sempre digo, o naufrágio do Matomus só serve até hoje para duas coisas, para descredenciar a justiça e punir as vítimas. 55 pessoas morreram no naufrágio do Matomus T4. Yara Amaral Elisa Amaral Silvio Grotkowski Irene Lerner Eduardo Lerner Alberto Weingarten Camila Weingarten Camilo Faro da Costa Maria de Fátima Shirley Souza Batista Suárez Carlos Alberto Cavalcante Norma Maria Emílio Paulino Davi Odaleice Maria Nazareth Romano Filho Grotkowski On Flav Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Reveillon de 1988, no Rio de Janeiro Para falar sobre essa tragédia Que causou a morte de 55 pessoas A promotora Leny Costa de Assis Que atua no processo Está esperando por você em nosso chat Converse com ela Entre agora no site www.globo.com Barra Linha Direta E participe Linha Direta volta na próxima quinta-feira Logo depois de A Grande Família Boa noite e até lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL